Tem início logo mais às sete da noite na vigésima subsessão da OAB em Varginha, a quinta edição do Encontro Sul-Mineiro de Advocacia Pública. Com a participação de advogados públicos das esferas federal, estadual e municipal, o evento tem como objetivo estimular a reflexão sobre o papel, as atuações e os benefícios da advocacia para a sociedade. O Jonas Loureiro tem mais detalhes. Os reflexos do novo Código de Processo Civil na Advocacia Pública e Privada. Esse é um dos temas do quinto Encontro Sul-Mineiro de Advocacia Pública que acontece aqui em Varginha. Eu estou ao lado da doutora Maria Elisa, que vai falar pra gente um pouco a respeito desse encontro. É isso mesmo. Esse ano a gente está fazendo o tema Os Reflexos do Novo Código de Processo Civil na Advocacia Pública e Privada. Esse ano a gente abrangeu a advocacia privada também. Bem, o quarto Encontro, que foi o ano passado, nós fizemos sobre as inovações do Código de Processo Civil na Advocacia Pública. Mas como o novo Código de Processo Civil abarca tanto a advocacia pública como a advocacia privada, Então, esse ano a gente quis chamar os advogados privados. A advocacia pública vem toda do sul de Minas, tem os universitários, os profissionais de direito. Esse ano vai ser os temas relevantes, tanto da advocacia pública como da advocacia privada. E, assim, as inscrições até já estão encerradas, porque o lugar vai ser na OAB, no salão do advogado lá na OAB. E o espaço é ilimitado, então nós tivemos que recusar mais inscrições. Mas a gente fica muito satisfeita que a realização de um sonho. Em 2013, nós fizemos o primeiro evento e agora, graças a Deus, o evento está cada vez mais grandioso. Graças a Deus, nós estamos muito felizes e acredito que vai ser muito bom. Ok, doutora. Muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. A solenidade de abertura começa daqui a pouco, às 19h, com programação até às 10h da noite. Mesmo horário da programação de amanhã. A OAB fica à rua Presidente Evaristo Soares, número 20, no bairro Vila Pinto. Música